Pra mulher que rouba a cena Pra mulher que não depende de homem pra nada Essa é hit, vai virar hino, hein Pega a fita MC Guto Sabe quem é? Esse é o DJ Nael Se sozinha é um perigo Imagina com as amiga Respeita a tropa Solteira de carteirinha Tá sozinha, é ibope Com as amiga vira mídia Sozinha é um perigo Imagina com as amiga Se sozinha é um perigo Imagina com as amiga Respeita a tropa Solteira de carteirinha Respeita a tropa Cada bala dá um flash Cada flash uma dose, se convida pra sair Tem que ser de camarote, deixar elas a vontade Que vontade elas não passam, beleza de outro mundo Que ninguém entende nada, só uísque Red Bull, gelo de água de coco E pro ex ela avisa, eu já tô pegando outro Chama a loira, a morena, o time já tá formado Até invejosa fala, são gostosa pra caralho Até invejosa fala, são gostosa pra caralho Se sozinha é um perigo, imagina com as amiga Respeita a tropa, solteira de carteirinha Tá sozinha é ibope, com as amiga vira mídia Sozinha é um perigo, imagina com as amiga Se sozinha é um perigo, imagina com as amiga Respeita a tropa, solteira de carteirinha Respeita a tropa Se sozinha é um perigo, imagina com as amiga Respeita a tropa Cada bala dá um flash, cada flash uma dose Se convida pra sair, tem que ser de camarote Deixa elas a vontade, que vontade elas não passam Beleza de outro mundo, que ninguém entende nada Só uísque Red Bull, gelo de água de coco E pro ex ela avisa, eu já tô pegando outro Chama a loira, a morena, o time já tá formado Até invejosa fala, são gostosa pra caralho Até invejosa fala, são gostosa pra caralho Se sozinha é um perigo, imagina com as amiga Respeita a tropa, solteira de carteirinha Tá sozinha é ibope, com as amiga vira mídia Sozinha é um perigo, imagina com as amiga Se sozinha é um perigo, imagina com as amiga Respeita a tropa, solteira de carteirinha Respeita a tropa Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Raça, raça, sessizica, funk.net Que respira em acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque